A gente vai fazer a abertura, a Mariana vai dar as palavrinhas e daí a gente chama. A gente vai escolar. A gente vai escolar. A gente vai escolar. A gente vai escolar. A gente vai fazer um debate muito legal em torno do tema das GovTechs, essa relação de startups que trabalham, negociam, prestam serviços, fazem parceria com o governo. E a gente está com três palestrantes muito legais para conversar aqui com a gente hoje. O Lúcio, da Nama, o Roberto, da Cipópolis e a Tainara, da Inquímica. Mas depois eu vou apresentá-los todos detalhadamente. Antes, para fazer a abertura, eu queria chamar a secretária de junta, Mariana Sampaio, para dar algumas palavras para a gente. Obrigado. Obrigada, Fernando. Bom dia a todas e a todos. Quero agradecer não só ao Lúcio, Roberto, a Tainara, muito pela presença, como vocês que saíram de casa nesse dia frio para vir aqui conversar com a gente hoje. sobre um tema que eu acho que é a respeito do qual se fala muito e pouco se entende. Acho que a relação do governo com as startups está quase como a questão do blockchain. A gente fala muito, faz pouco e entende menos ainda. Então, acho que é muito importante a gente conversar hoje para entender um pouquinho como que eles trabalham, como que a gente pode se relacionar com eles, pensar em formas alternativas de relação. e é uma coisa na qual nós, na secretaria, acreditamos muito. Quando a secretaria foi criada, no começo do ano passado, foi pensada uma coordenadoria chamada Plataformas de Inovação, só para cuidar dessa relação com sociedade civil, com terceiro setor, com empresas, com academia, porque nós não temos nem condição, nem pretensão de resolver todos os problemas presentes na sociedade paulistana. A gente não gosta nem de chamar de problemas da administração pública na secretaria. A gente chama de problemas de interesse público, porque para nós não importa quem os resolva, contanto que eles sejam resolvidos. Então, se quem vai resolver é o poder público, se quem vai resolver é a academia, se quem vai resolver são as startups, para a gente, está bom. Eu acho que a gente tem que se preocupar em entregar mais serviço, em entregar coisas melhores para a sociedade, não necessariamente passando pela figura do governo do Estado. Infelizmente, eu não vou poder ficar o tempo inteiro aqui com vocês hoje. Eu estou substituindo o secretário Daniel Annenberg, então a coisa está um pouquinho corrida lá na secretaria, mas eu vou ficar um pouquinho aqui para ouvir, e depois o Fernando me conta tudo. Obrigada. Obrigado, Mariana. Bom, então a gente vai começar com os nossos três palestrantes, mas eu vou chamando um por um, para fazer uma breve fala, 10 a 15 minutos, e depois a gente abre em geral para um debate. E a gente vai começar então com o Lúcio Oliveira, que é o CEO da Nama. Ele tem mestrado em estratégia, combinando experiências anteriores no setor financeiro, empreendedor de tecnologia e cofundador de uma consultoria dedicada à aceleração de projetos de inovação. apaixonado pelo desenvolvimento de negócios inovadoras, atualmente é CEO da Nama. Tá bom? Obrigado, Lúcio, por ter vindo. Bom dia, obrigado por todos que estão aqui. Como comentou, está frio hoje, e o assunto, como acabaram de comentar, é bem polêmico. A gente gosta muito de ser convidado por esse tipo de debate, porque eu particularmente, ele comentou, eu acabei de terminar meu mestrado em estratégica, foi uma tese de administração pública, opa, foi uma tese de administração pública, e a gente passou por algumas experiências com a parte de contratação, no caso da Nama. Então, a Nama é uma empresa que a gente foca em linguagem natural. É uma das áreas de inteligência artificial, a gente então automatiza diálogos, conversas, e a gente tem um produto que customiza isso para o atendimento a consumidor. ou para a automação de fluxos de conversas internas dentro de empresas. No caso, a gente em 2015 foi convidado, na verdade a gente se aplicou para fazer o PitGov, fomos uma das seis startups selecionadas para fazer esse teste no governo da nossa tecnologia. A gente fez o teste, a gente trabalhou ao longo de 2015, 2016 para customizar essa nossa tecnologia de automação de inteligência artificial, de conversas, para o caso de agendamento do Poupa Tempo. Fizemos isso, lançamos no final de 2016 através de uma modalidade de convênio, que eu acho que foi uma iniciativa muito boa do governo do Estado, conseguiu, acho que de certa forma, ser pioneiro. Acho que em Minas Gerais já tinha alguma coisa de aproximação de governo e Estado, desculpa, de governo de startups, mas aqui em São Paulo foi, de certa forma, pioneiro. Alguns casos foram muito legais, o nosso caso com o Poupa Tempo foi muito expressivo, foi um sucesso desde o primeiro dia. Eu lembro que no dia 28 de dezembro, foi quando a gente foi subir o nosso robozinho, o Poupinha, para começar a fazer agendamento. A gente foi fazer como teste, a gente escolheu esse período, porque imaginou, entre Natal e Ano Novo, não iam ter muitas pessoas tão interessadas em agendar serviços. E já foi um sucesso desde o primeiro dia. Até a gente ficou bem esplantado, porque no primeiro dia a gente já fez 5 mil agendamentos. E depois, com a evolução, estou com uma apresentação aqui, vou passar os slides direto para os números do case do Poupa Tempo. Em 16 meses, esse número está um pouquinho desatualizado, porque a gente teve no último mês também, em junho, que o nosso Poupinha estava no ar. Então foram 122 milhões de mensagens trocadas, 3,2 milhões de agendamentos, e 17 mil média de usuários por dia. Aí embaixo tem alguns números que mostram no começo do projeto e os números atuais do projeto, o quanto a gente conseguiu evoluir em conversão. Foi muito bacana que nesse trabalho, a gente queria validar a tecnologia, a inteligência artificial. Até esse caso do governo é muito expressivo para a gente, porque você consegue validar isso em escala. Então, para a gente foi muito bacana, a gente passou dessa barreira de provar uma tecnologia, mas nesse caso específico, a tecnologia é muito commodity, de certa forma, porque exige um nível de customização disso e de entendimento da dinâmica dos usuários. A gente estava conversando aqui ainda agora, o caso do Poupinha lida com uma porrada de regionalismos, gírias, são pessoas de diferentes idades, a gente não consegue nem caracterizar uma persona específica para esse caso. Então a gente teve que, ao longo do projeto, mesmo antes do trabalho com a Prodesp, com a própria secretaria do governo, a gente teve que detalhar muitas possibilidades e evoluir isso ao longo do tempo que a gente ficou. Então, de fato, foi um projeto muito bacana para a gente, com muita satisfação. Em nenhum momento a gente tinha uma expectativa de que isso iria trazer para a gente um retorno direto financeiro. A gente já tinha, de certa forma, mais do que outras startups no mercado, a gente estava um pouco acima da média de conhecimento dos processos públicos. Então a gente não tinha essa expectativa, imaginamos que iríamos ser contratados. mas a gente soube utilizar isso muito bem ao nosso favor, ainda mais com esses números. Então, toda a nossa aproximação com os nossos clientes que hoje a gente tem, a gente está muito focado em clientes corporativos, a gente soube pegar os benefícios desse case para a gente e trabalhar isso, para a gente ter retorno disso de alguma forma. Mas o mais gratificante ainda, foi bacana, porque tem um vídeo no nosso site, que eu convido vocês a acessarem, de um evento que a gente fez em 2017, no Google Campus, onde a gente ficava sediado, com o governador, o Geraldo Alckmin, na época. Foi muito bacana, a gente fez um vídeo para demonstrar como foi esse processo e o benefício dessa tecnologia. E para a gente foi muito satisfatório, porque a gente conseguiu ir muito além desses números. Os números já eram muito significantes, já na época também, independente de ter melhorado bastante, mas a gente conseguiu ver na prática o benefício que isso gerou para a população. Muitas vezes a gente nem para para pensar nisso, mas a gente viu uma melhoria muito grande no Poupa Tempo nos últimos anos. Já sempre foi um serviço de excelência, comprovação de toda a população, mas ainda era um pouco caótico essa parte de aginamento, de quais documentos você precisaria levar para serviços. E isso otimizou bastante a vida. A gente vê com essa adoção de smart devices, de celulares e tudo mais também, a possibilidade de pessoas que antes não tinham acesso a entrar no computador e fazer um agendamento. E até o próprio processo de agendamento já era automatizado, já tinha um sistema, mas não era tão convidativo. Agora com o Poupa Tempo e através de conversas conseguirem reduzir o risco o nível de ruído que existia nessa comunicação entre governo e população. Então, você gerou uma facilidade de agendamento, você teve um número maior de agendamento. Isso, na prática, acontecia que muita gente ia para o Poupa Tempo para agendar lá. Então, você já pagava alguns bilhetes para conseguir chegar no Poupa Tempo mais próximo, depois chegar lá e descobrir que você não tinha todos os documentos era uma confusão. Às vezes não pesa no nosso bolso, mas para muitas famílias pesa bastante. Então, quando foi fazer esse vídeo a gente conseguiu sentir isso. Isso para a gente traz uma satisfação para a Nama maior do que qualquer case, maior do que qualquer número ou qualquer benefício financeiro que a gente pudesse ter através do governo. Isso motiva a gente no dia a dia, até porque essa é muito a nossa missão da empresa, é proporcionar um amanhã mais simples. E a gente acredita que com a nossa tecnologia a gente consegue fazer isso e a gente conseguiu fazer isso de uma maneira muito produtiva no governo, enquanto a gente teve no ar até o final do mês passado. Passamos por um processo de licitação no ano passado. Ele está embargado em um processo judicial, então não consigo nem dar muita posição sobre esse caso. Infelizmente, a gente teve que tirar o Poupinha do ar, porque o nosso convênio, que foi a modalidade de contratação na época do Pitch Gov, ela chegou a ser aditada quatro vezes ainda para deixar o Poupinha no ar enquanto era preparado a licitação e a contratação. Infelizmente, esse prazo saiu do nosso controle, do controle da própria secretaria do governo. Temos uma previsão positiva quanto a isso, mas hoje até o governo conseguiu se mobilizar bastante rápido para colocar um paliativo no ar, que não consome toda a tecnologia de inteligência artificial, mas também não deixa a população na mão, que eu acho que é o mais importante aqui. Acho que é isso. Obrigado, Lúcio. Como você falou, depois a gente vai ter chance de explorar essas questões um pouco mais na hora do debate. Para a gente continuar agora, a gente vai ter agora a palavra do Roberto Cardoso, o fundador da Cipópolis. Ele é doutor em computação pela Universidade de Paris-Saint-Sorbonne e fundador da Cipópolis, que é uma startup de análise de dados de mobilidade urbana. Obrigado. Obrigado, Fernando. Bom dia, pessoal. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de falar. Como o Fernando apresentou, eu sou fundador da Cipópolis. A Cipópolis faz análise de dados de transporte. A gente acredita que já tem muito dado de mobilidade sendo gerado todo dia. São gigas e gigas de dados sendo gerados todos os dias na cidade de São Paulo. Mas esses dados são pouco tratados e analisados e utilizados no processo de tomada de decisão e na melhoria da experiência dos deslocamentos na cidade de São Paulo. Então, a nossa tarefa é organizar esses dados, analisar e produzir informação para a tomada de decisão. A gente desenvolveu uma ferramenta para a Prefeitura de São Paulo melhorar um pouco a gestão dos ônibus na cidade, identificar gargalos de velocidade e melhorar o planejamento e a operação da rede de transporte. A Prefeitura já usa isso há três anos e pouco já. E eu vou falar um pouco sobre a nossa experiência, então, trabalhando com o governo. Cadê o... Bom, eu vou tentar, pelo menos, apresentar esses três pontos aí. Por que envolver o governo na inovação, como envolver o governo e as dificuldades em se inovar com o governo. É mais para a gente ter assunto para debater depois. Por que a gente foi lidar com o governo na inovação? Então, o melhor é sempre evitar o envolvimento do governo. Se você puder ter uma startup que não envolve o governo, é sempre melhor e mais fácil. O governo é um stakeholder gigante e complica extremamente todas as coisas que você for fazer se o governo for seu cliente. Mas, uma vez que todas as startups de entrega de gilete em casa forem criadas e de lavagem de roupa e de retirada de roupa forem criadas, vão sobrar os grandes problemas de interesse público, como disse a Mariana. E alguém tem que tentar resolver essas coisas. Saúde, alimentação, transporte, são coisas difíceis de resolver. E esses grandes problemas têm sempre relação com o governo em algum nível. Então, não tem como você tentar atacar um problema de trabalho ou de saúde pública sem envolver o governo que está atuando nessa área. E a gente tem algum histórico recente aí de algumas startups que lidavam com problemas de interesse público e não envolveram o governo. Por exemplo, na parte de aplicativo de compartilhamento de carro e veículo, etc. E a experiência acabou sendo, não foi boa. Uma hora teve que envolver o governo e aí foi envolvido o governo já num estado que criou um embate entre a empresa e o governo. Então, não tem como você, por exemplo, tentar resolver o problema de mobilidade sem envolver o governo desde o princípio do teu processo. E aí, como envolver o governo? No nosso caso, um negócio que funcionou bastante foi cocriação. Então, a nossa solução foi criada em conjunto com os agentes públicos que iam usar a ferramenta que a gente estava desenvolvendo. Então, a gente, para entender direito os problemas da gestão pública, para entender direito as dificuldades que eles tinham, a gente, desde o início do desenvolvimento, envolveu os responsáveis por áreas que poderiam ser potenciais clientes da nossa tecnologia, para eles explicarem o que eles fazem, os processos deles, as decisões que eles têm que tomar e as informações que faltavam para eles tomarem as decisões. A gente também engajou pessoas de todos os níveis da administração pública. Então, desde o técnico que fazia a operação da rede de transporte na madrugada, até o secretário de transportes, que eventualmente usava a nossa ferramenta para monitorar a performance de alguma linha de ônibus e tudo mais. E uma outra forma foi mostrar resultado rápido. Então, você entregar uma coisa, o cara está com problema, você faz e entrega já um resultado em um, dois meses. que aquilo traz o gestor público e as pessoas da administração para o seu lado, eles veem resultado, eles veem que o dia a dia deles melhora e eles se engajam ainda mais para melhorar a ferramenta que eles estão usando no dia a dia deles. Mas aí isso tem uma série de dificuldades. Então, é um ponto difícil para a gente que é de startup, de inovação, que está acostumado a um ritmo de mudança bem rápido, todo mês, todo dia, tem coisas novas acontecendo. A gente tem que entender que, por exemplo, a prefeitura de São Paulo foi fundada em 1899, ela já tem cento e tantos anos. Então, não adianta a gente querer mudar processos que estão lá há 50, 60 anos, do dia para a noite, porque eles têm compromissos com continuidade de coisas e de informações e etc. E muitos processos que foram criados antes que as tecnologias existissem e tudo mais. Então, não adianta querer mudar tudo o que é feito do dia para a noite porque são estruturas que existem há muito mais tempo do que empresas. Não existem empresas, poucas empresas, acho que nem existe empresa que foi fundada em 1899 e está aí até hoje. Então, inovar a empresa é um pouco mais fácil porque é uma estrutura muito mais recente do que uma prefeitura, um governo que existe há muito mais tempo e tem processos que existem há muito mais tempo também. Então, quando a gente fala de startups, projetos de, programas de aceleração, literatura e etc., ninguém fala de inovação no governo. Não existem formas, não existe como validar, como vender, não existe nada na literatura. A gente está um pouco navegando em águas nunca antes navegadas e até porque essa cultura de startup foi muito criada nos Estados Unidos, Vale do Silício e tal, e lá, principalmente no Vale do Silício, existe uma aversão total à participação do governo, à intervenção do governo em alguma coisa. Então, muito é feito pelas startups numa zona de suspensão de leis ali, que, tipo, dá para, meio flexível o que as startups nos Estados Unidos podem fazer e não existe essa cultura tanto nos Estados Unidos de tentar inovar junto com o governo. Existe uma cultura mais de tirar o governo de tudo e deixar as startups fazendo o que elas quiserem e depois, lá para frente, a gente vê o que acontece. E agora, por exemplo, no caso do Facebook, estão acontecendo coisas ruins e agora o governo está tentando regulamentar e tentando entender melhor como que o Facebook, por exemplo, mudou o resultado da eleição dos Estados Unidos. Então, como fazer para inovar com o governo? E aí, a pior é como tem ação pelo trabalho que eles fizeram. A gente também tem esse problema, quer dizer, a gente desenvolveu uma ferramenta usada por mais de 300 pessoas da infraestrutura pública, tiveram um primeiro contrato e a gente agora tenta renovar e também está com dificuldades porque legalmente a contratação de inovação é super complicada, os mecanismos que existem são pouco usados, existe um desconhecimento muito e muito atentivo para o fiscal de inovação ou fiscal na forma diferente de contratação porque ele pode ser penalizado como pessoa física se aquilo for feito de uma forma que o tribunal de contas ou uma corredoria não concorda. mais importantes no processo. Então era isso mais ou menos que eu tinha para falar e essas questões para propor. Muito obrigado, Roberto. E agora finalmente eu queria passar então a palavra para a Tainara Alves que é fundadora da Startup em Química ela é formada em Química pela Universidade Federal do ABC e fundadora em Química que é uma Startup de desenvolvimento e pesquisa na área química instrumentação analítica e controle de qualidade. Tainara, muito obrigado. Bom dia. Primeiramente agradeço a oportunidade de estar aqui e vou falar um pouquinho para vocês do que é a Enquímica que é uma Startup um pouco fora de tecnologia desse padrão todo de usar computador e etc. É que a gente usa a ciência a ciência em benefício da população para fomentar a cultura empreendedora. Então a gente ainda está diferente deles a gente ainda está nesse processo de tentativa dessa tratativa com o governo e vou explicar o porquê e o que nós fazemos. Primeiramente a Enquímica é uma Startup que começou quando eu comecei a olhar para o laboratório como um sistema de gestão. Comecei a olhar para o laboratório e vi que não era apenas chegar fazer alguma coisa na bancada e terminar aquele trabalho diário e sim chegar no laboratório e olhar de fora para dentro. Olhar problemas que estão fora e o que podem ser resolvidos ali dentro do laboratório para benefício da população. Então eu costumo dizer que é um trabalho de gestão enxergar o laboratório como um sistema de gestão. E agora todas as forças e tudo o que a gente está fazendo e pesquisando é voltado para esse produto inagro. Que ele faz o quê? Basicamente ele retira dos alimentos uma porcentagem de 70 a 80% dos metais pesados. Esses metais pesados eles são provenientes do uso de agroquímicos, são provenientes da contaminação já existente do solo por indústrias e outras coisas que haviam antes e acabam poluindo o alimento que vai para a nossa mesa e infelizmente acaba que todos nós temos de certa forma um malefício gerado por isso. E esse produto é de super fácil utilização, essas fotos são só para ilustrar porque às vezes acontece, mas como que eu vou fazer isso? Como é tão simples? Então é um produto simples, é um processo de imersão em água como a gente faz hoje com cloro e essas coisas que acabam com micro-organismos vivos. E aqui tem alguns benefícios que eu costumo colocar porque ele vem do que? O uso excessivo de defensivos agrícolas, problemas de saúde que são causados por esses metais pesados, alto custo dos produtos orgânicos quando a gente fala mas existe a demanda orgânica, sim existe, ainda bem que existe a demanda orgânica, mas ela ainda não é acessível a todos. Então com o extrato que a gente fez para a geração do Inagro, esse produto é acessível a todos e esse é um dos grandes pontos positivos dele. Então não é uma questão de falta de acessibilidade, sim a gente consegue produzir com custo baixo e fornecer com custo baixo também para a população. E a questão de precisão da agricultura também, quando a gente fala de agroquímico, as pessoas às vezes colocam muito isso como uma pauta negativa, eu vou falar um pouco mais adiante, a gente sabe que existe sim a necessidade de utilização, só que talvez a falta de precisão é o que faça causar ainda mais esses malefícios. Então o nosso segundo passo é uma grande ajuda na precisão da agricultura. E aqui é uma grande questão que é a aprovação da PL 6.299. agora tem muita gente comentando e falando sobre agroquímicos, outros falam agrotóxicos, outros falam defensivos agrícolas, enfim, chamem do que quiserem, acaba sendo a mesma coisa e a gente tem essa questão agora muito forte, com essa permissão, o que é, o que não é. Eu acho que vale o debate, vale a gente dizer por que a gente precisa de iniciativas e de produtos que vão em contrapartida disso. Já que a PL está aí, já que ela foi aprovada, é como chegar, por exemplo, nas escolas uma alimentação de qualidade, como a gente vai conseguir fazer com que chegue na saúde pública, que atinja a saúde pública uma alimentação de qualidade, uma questão mais saudável para todos nós, sejamos usuários ou não desses produtos orgânicos, até porque é uma demanda baixa, é uma demanda pequena e para o aumento dessa demanda ainda a gente precisa evoluir muito. Enquanto a gente não evolui, enquanto a gente não alcança essa evolução tão grande que a gente precisa, por que não iniciativas que começaram dentro do laboratório, poder conversar com o poder público, poder chegar no Bom Prato, escolas municipais, estaduais, e colocar isso na mesa, e colocar isso diante e falar não, esse alimento ele é um pouco mais saudável, a gente não garante, obviamente, 100%, mas a gente já garante uma retirada de uma parte, uma grande parte dos malefícios. isso é muito importante, é um benefício que é para todos, não só para startups, que quando a gente pensa no Inagro, eu não penso em, é claro, a gente acaba pensando em financeiro, em benefícios pessoais, mas o grande benefício é para a população, isso é inegável, não tem como olhar para esse produto e pensar só no benefício para, em química, e sim para a população. e a questão que a gente coloca aqui sempre é que o brasileiro ele gasta muito com alimentação, então entre 18% e 25%, segundo o IBGE, da renda do brasileiro é gasta com alimentação e a falta de preços acessíveis ela é citada por 62% das pessoas como impeditivo para a aquisição de produtos orgânicos, então a gente ainda tem muita gente querendo consumir e mesmo com os motivos apresentados, 64% das pessoas consumiriam orgânicos por questões de saúde, então a gente tem consciência, a grande parte da população tem consciência do que consome e do que seria benéfico para ela, porém não tem subsídio financeiro para conseguir lidar com isso todos os dias. E falar um pouco das questões de parceria também, quando a gente fala, por exemplo, da Black Rocks, a gente fala sobre diversidade e esses diálogos eles são importantes justamente para isso, quando a gente abre para a diversidade, a gente abre para encontrar soluções ali, que às vezes a gente não esperava que estivessem ali e estão. Então o diálogo é importante, a diversidade é importante e uma outra organização que é parceiro da Inquímica, que eu sempre comento sobre, que é a Emerge Labs, que é a tratativa com os jovens cientistas. O que esses jovens cientistas estão fazendo, estão buscando e que podem proporcionar benefícios para a população. Lembrando que a ciência ela é para todos, a ciência não é para uma startup, para uma iniciativa, para uma organização. A ciência está aí para ajudar a população de uma forma geral. Então eu particularmente acredito nessas duas iniciativas e acredito que diversidade e ciência vão gerar coisas ótimas para todos nós, desde que o diálogo seja sempre aberto. E basicamente é isso, deixar o resto para o debate. Muito obrigada. Muito obrigado. Tainara, agora eu queria convidar a todos para comporem aqui na frente. Eu vou arranjar um espacinho também para sentar aqui. E a gente vai ter para esses próximos 30 minutos, então a gente está aí com o microfone, o Felipe está ali, então quem quiser fazer pergunta, por favor, fique à vontade, só levantar a mão. Se quiserem indicar para quem, vocês querem fazer a pergunta ou se é mais aberto para todos. E acho que eu vou começar, enquanto vocês vão pensando, já fazer uma pergunta para todos. Vocês trataram um pouquinho disso, mas eu queria saber mais, vamos dizer, que desafios que vocês sentem nessa relação com o governo. E aí em todos os sentidos, vocês passaram um pouco a questão de contratação, talvez regulação, enfim, o que vocês sentem de desafio na relação com o governo. e talvez especialmente com a prefeitura, se tem algo em especial. Acho que contratação e regulação, acho que eles podem falar muito melhor que eu, porque ainda estou nessa fase inicial, que é a tratativa do diálogo, que é a gente conseguir chegar e mostrar que isso pode beneficiar, tanto como eu falei. o governo lida com a alimentação da população diretamente. Quando a gente fala de escolas, quando a gente fala do Bom Prato, quando a gente fala de qualquer iniciativa ou qualquer evento que envolva o governo, então o benefício vai ser para a população. Então, para a gente conseguir chegar a isso, para a gente conseguir conversar, precisa de portas abertas. E o primeiro desafio que a gente está encontrando já é justamente esse. Quando a gente chega, quando a gente consegue ir um pouquinho mais longe, a gente já encontra uma burocracia, tem que voltar duas casas. Então, o diálogo inicial ainda é um pouco, ainda é uma barreira, infelizmente. Além dos itens que eu falei, tem um negócio que eu não cheguei a mencionar, que eu acho que é importante também, que é o que a gente sente, pelo menos, é uma falta de uma estrutura de inovação, uma estrutura de inovação, ou uma cultura de inovação. Acho que a Smith faz um trabalho muito legal de introduzir a cultura de inovação no poder público. Mas ainda tem muitas secretarias e muitos órgãos que fazem inovação no tempo livre. Então, o cara tem lá um espacinho, então ele dedica para um projeto de inovação. De repente, você pega, agora a gente está em uma crise, agora a gente não tem tempo de inovar, e não tem uma estrutura dentro das secretarias ou alguma coisa específica para tocar inovação de forma perene, integralmente, independente do que aconteça ou não. E até dotação de budget, de dinheiro, para investimento em inovação. Um exemplo claro, a nova licitação do transporte público, por exemplo, devia ter lá um budget de 0,1% do contrato para inovação, um contrato de 20 anos. Então, a gente joga para trás, a gente está em 2018, 20 anos atrás era em 1998. O que em 1998, como a gente conseguiria projetar onde a gente está hoje? É impossível. Mal tinha telefone celular, não tinha internet móvel, não tinha GPS. Então, tem que ter alguma forma de, e budget também, uma estrutura que permita que novas tecnologias e novos processos sejam introduzidos em um contrato de 20 anos com um unizonte desse. E não é difícil, quer dizer, você criando a ferramenta, o mecanismo dentro do contrato, você acaba estimulando a inovação. Então, a gente, por exemplo, um case, falando de blockchain que foi citado, a gente propôs para a SP Trans um projeto de inovação usando blockchain para a gestão do transporte e na parte de gestão de cumprimento de partidas, de cumprimento de contrato. E um projeto financiado pela iniciativa privada, então já estava pago, não era nem de investimento do governo, e não teve quem se interessasse ou quem pudesse tocar dentro do governo esse projeto. E aí, seis meses depois, Teresina conseguiu um financiamento do BID para fazer a mesma coisa, e aí acabou saindo na mídia, Teresina, a primeira cidade que usa blockchain na gestão do transporte público. Então, assim, por quê? Porque quando a gente chegou com o projeto, não tinha ninguém que poderia se dedicar a esse projeto de inovação dentro da estrutura. Então, estava esse negócio de fazer a inovação na hora livre. Então, assim, seria interessante ter órgãos, ou departamentos, ou pessoas dedicadas à inovação nas diferentes secretarias, que fizessem isso dia a dia, diariamente e tal. Então, não sei, talvez esteja em processo de acontecer isso, mas poderia ajudar. Eu acho que foi muito bem colocado por vocês dois. A gente, teve problema na contratação, mas assim, a gente foi muito sortudo, porque o processo inteiro do Pitgovia, a gente sempre gosta de citar, foi muito bem conduzido por eles. Eles não só criaram um programa de inovação, naquela época até a gente brincava falando que esses processos de Open Innovation corporativos, eles começavam na época, hoje já está muito melhor isso, mas muito sem um propósito, quais são as dores. Não era uma... Eles não tinham minimamente mapeados e inovavam por inovar. E, nesse caso do Pitgovia, eu achei que foi muito bem feito, porque eles fizeram uma análise das dores principais deles, fizeram um alinhamento com todos os stakeholders do governo, para conseguir facilitar todo o processo de criação, senão todos os projetos seriam prejudicados, não conseguiriam nem sair do papel. E, infelizmente, parou na contratação por uma questão da estrutura judiciária brasileira. Essa lei de inovação, ela é uma lei federal. Então, os estados e municípios, eles têm que seguir as condições que estão propostas ali e tentar inovar, de certa forma, nisso. Eu vejo muito isso na prática, até pelo que eu estudei também no meu mestrado. Você precisa criar, de fato, essa agenda a nível federal e depois descer isso nos níveis subnacionais, seja estadual ou município, considerando também que tem muitos municípios muito pequenos que não conseguem nem ter condições de ter uma equipe que toque inovação. Mas se você cria uma agenda dessa e já muito bem estruturada, tocando todos os pontos, depois para os outros estados ou municípios, fica mais fácil seguir esse padrão para inovar. Eu achei engraçado quando você comentou da questão da burocracia do agente público. A burocracia, ela não é feita, apesar de a gente ter uma carga negativa nisso, ela é feita com viagem positiva, a burocracia viberiana. Ela é feita para a redução de risco. E é muito isso a mentalidade do agente público. Nem que ele não quer inovar, que além de não saber, tem uma curva de aprendizado gigantesca que poderia ser minimizada se tivesse uma estrutura que ajudasse isso, que fomentasse isso. No caso do BID, eu acho que atua muito bem fazendo isso à medida do possível com essas estruturas. Mas é muito de considerar isso. Você não tem como cobrar uma inovação se você não tem uma estrutura para isso. Se o agente público é cobrado a nível pessoal de inovar. Imagina, por que você vai tomar esse risco? Não tem nenhum incentivo para você tomar esse risco. Pelo contrário, tem desincentivo. Então, você vê problemas hoje que seriam muito facilmente resolvidos na estrutura pública, em geral, como você comentou, de interesse público, que perdura muito para você conseguir implementar uma tecnologia que seria tão simples. Às vezes não tem nenhum custo. Às vezes é gratuito, comode. E você tem essa dificuldade. Eu acho que é isso. É uma questão de estruturação. Não tem muito como agir. Então, as pessoas ficam muito limitadas para isso. Eu vejo muitas iniciativas, muito boas, mas elas param por essa questão estrutural. É que a gente está transmitindo pelo Facebook, então. Alô, agora está. Acho que a galera do Face está me ouvindo. Então, eu tenho uma pergunta, porque eu lembro que você estava comentando e você citou um caso muito específico que aconteceu várias vezes. Acho que esses dias têm acontecido bastante, que é a questão da pessoa não ter o conhecimento dos documentos que precisa para pegar um direito dela, para ter acesso a um direito dela. E tem acontecido isso por conta do bilhete único, etc. Isso, graças à inovação na tecnologia, teve um grande resultado positivo na questão de diminuir a burocracia e maior acesso na questão do poupa-tempo. e como é que vocês conseguem ver essa questão de acesso em relação ao governo e à gestão? Você acredita que a gestão, tipo, o mandato da pessoa ou é mais a questão da burocracia? Tem governos que estão mais abertos a inovar e a facilitar o diálogo com a população ou tem governos que estão mais fechados? E tem governos que estão mais interessados em... Como é que vocês estão vendo essa negociação? e quais são as suas opiniões sobre isso? Se vocês quiserem começar... Eu sou o David, eu faço administração pública na AGV e eu sou aqui de São Paulo. Tá bom. Nossa, agora ficou alto aqui. Ficou um prazer, David. Para mim, assim, algumas estruturas subnacionais, seja em nível de prefeitura ou estado, elas têm maior aptidão para... Não é aptidão, digo, eles já têm essa agenda que eu comentei de inovação. Então, eles mensuram as possibilidades e por isso que eles conseguem executar. A gente tem um ponto que, por conta da estrutura, ele é crítico, não deveria ser porque inovação deveria ser feita muito rápido, mas é que os mandatos são de quatro anos. Então, imagina um mandato de quatro anos, usar o exemplo de uma prefeitura, você entra um novo representante do executivo, toda uma estrutura nova, essas pessoas vão começar a trabalhar, já devem ter levantado problemas, aí vão começar a entender a estrutura que estava lá em prática, quando tem uma mudança de gestão, no caso, para conseguir começar a implementar. E aí, todas as questões burocráticas por conta dessa estrutura de leis que eu comentei, elas precisam ser quebradas, quebradas não, que não é o termo correto, mas precisam ser contornadas de alguma maneira passível por lei. Isso gera muito tempo. Então, quando você tem esse elemento de limitador de tempo, de quatro anos, acaba ficando, sendo um entrave também para essa inovação. Tem uns exemplos do governo de Estado que já tem há bastante tempo já com a manutenção da mesma equipe em alguns setores, que aí você vê, assim como foi no projeto com o governo do Pitgov, você já vê isso, já tem uma manutenção dessa equipe que toca parcerias e inovação, que já conseguiu já contornar esses obstáculos, também por conta de bastante tempo já trabalhando nisso. Quando você tem essa quebra, é uma perda muito grande, às vezes é uma perda abrupta, às vezes tudo que estava sendo construído é jogado de lado. Então, isso limita bastante no nível nacional, no nível de todas as subprefeituras, prefeituras ou governos do Estado. É muito pelo que eu te falei, você pode ter até um... Eu acho que tem diferenças, obviamente, até por conta da curva de aprendizagem, tem algumas prefeituras ou governos que ainda não têm minimamente essa agenda, tem outros que têm, mas não sabem como fazer, então procuram formas de captar esse conhecimento. Eu vi movimentos de São Paulo tentando beber um pouco de Minas, o que ele acabou de comentar, o Piauí, o Teresina, não me recordo, o Teresina também pegou uma coisa que já estava proposta para um ou outro. Eu vejo essa conversa, mas ainda não é uma agenda, como eu comentei, posta em prática no plano estratégico. E deveria ser considerado no plano estratégico. Até para gerar essa pauta, para gerar essas conversas, como eu comentei no início aqui, a gente sempre gosta bastante disso, porque a gente, de fato, acredita que cada conversinha dessa é um grãozinho que a gente está construindo um debate para conseguir mudar essa estrutura que é muito mais... já há bastante tempo construída. E não tem como não ser, como o próprio comentou. São processos que já existem há bastante tempo e não com um viés retrógrado ou de ineficiência. Já existe há bastante tempo porque naquela época funcionava muito bem. Só que, infelizmente, o governo não consegue ser tão ágil quanto outras iniciativas para conseguir mudar isso. Então, é um embrogue. Sim, não tenho uma resposta muito clara para te dar, mas é um embrogue. É só um negocinho simples, mas eu acho que tem um papel do gestor público, o cara que está ao mandato, o cara que está responsável pela prefeitura, tem um papel muito importante na abertura para a inovação ou não da prefeitura ou do órgão, do governo. O agente público se sente mais incentivado a arriscar e a inovar dependendo da orientação que está em cima. Então, tem a burocracia, mas também tem a orientação do governo e a abertura para a inovação ou não. Isso muda bastante de cidade para cidade. Obrigado, Davis. Mais perguntas? Eu gostaria. Enquanto o pessoal vai pensando, Tanara, uma coisa que a gente comenta, a gente como Secretaria de Inovação, a gente muitas vezes sente que a gente sente, vamos dizer, que muitas vezes as startups vêm tentar trabalhar com o governo sem entender muito como o governo funciona, tantas questões de contratação quanto as questões da solução. Mas às vezes pega o problema que vocês têm é isso, vamos instalar um sensor aqui na lata de lixo para poder dizer, melhorar toda a parte da gestão de coletas de resíduos, etc. E a gente vê, mas na verdade o problema é bem mais complexo, etc. Como é que uma startup nova, como é que vocês colocam isso no planejamento? tanto se trabalhar com o governo pode ser um cliente para vocês, e como vocês tentam conhecer o que o governo faz, como que a gente pode facilitar para que vocês entendam melhor o que é trabalhar com uma prefeitura, como é participar de uma licitação, etc. A gente tenta entender da melhor forma pesquisando. Então, com editais, a leitura de editais, leitura de... E conversando com quem já passou por esse processo é muito importante. quando a gente conversa, quando a gente tem um feedback, a gente já sabe. Então, por aqui, talvez seja um caminho melhor, talvez conversando com... Não seja na secretaria, talvez não seja no estado, seja no município. Então, a gente sempre tenta conversar e com a leitura de editais procurar entender. Claro que não é fácil. No começo, a gente falou, poxa, será que com o governo é fácil? Será que é, de fato, um cliente? Mas, quando a gente fala de saúde pública, quando a gente fala de saúde, não tem como não pensar no governo. acho que é interessante para a população é um modo geral. Então, não tem como a gente pensar só no cliente privado, só vamos fazer, vamos, vamos colocar em restaurantes, vamos. Só que é uma tocante que diz respeito à saúde pública. E quando a gente fala de saúde pública, a gente vai falar de governo. Então, tem sim essa preocupação, a procura por pautas, por editais, por pesquisa, por conversa, até mesmo conhecendo pessoas que estão passando por isso, para a gente tentar minimizar esse caminho das pedras, que é, às vezes, é um pouco mais fácil, às vezes, quando você tem um edital aberto que já encaixa. Ah, não, a gente procura empresas que tenham processos de alimentação e tal, aí é mais fácil. Mas, quando não tem esse edital aberto, como a gente faz? Com quem a gente conversa? Onde a gente chega para incluir essa pauta no debate? Isso que é muito importante. sobre esse assunto, a gente, no nosso caso, a gente errou completamente. A gente não tinha a menor ideia do que a prefeitura precisava. A gente estava desenvolvendo um negócio que era totalmente diferente do que hoje a prefeitura usa, porque a gente achava que a necessidade do pessoal envolvendo o transporte era uma, e a gente descobriu que era outra e que a gente já tinha algo que era relevante para a administração antes da gente terminar o desenvolvimento que no meio do caminho já era relevante o que a gente tinha. E a forma que a gente descobriu isso foi com contato direto com os agentes e com as pessoas que eram potenciais usuários do que a gente estava fazendo dentro da administração. E a forma que a gente conseguiu esse contato foi através das racatonas que foram promovidas de transporte público. Então, na racatona, você chamar o cara que é agente e os caras que estão tentando os problemas lá, uma racatona de saúde, chamar o pessoal de saúde, ou a racatona de educação chama o pessoal de educação, isso aumenta o contato da sociedade civil com as pessoas que estão resolvendo os problemas do lado da administração pública e aí quem tem a startup consegue entender melhor o dia a dia e o que é importante ou não para que elas... É interessante pela resposta de vocês, porque até de alguma forma a dificuldade de inovar com o governo é que muitas vezes você precisa pautar o governo. Eu imagino, não sei se já existiu algum edital, alguma listação do tipo de produto que vocês inventaram, porque esse produto não existia antes, imagino, antes de vocês inventarem. Então, você tem que pautar, criamos uma nova plataforma, sei lá o que, de trans, mas nunca ninguém tentou contratar isso. Pois não, temos uma pergunta aqui. meu nome é Liliane, tá ligado? Alô, agora sim. Meu nome é Liliane, parabéns aos três. Eu estou aqui representando a Fundação SEAD, estou abraçando um desafio novo numa área de inovação, que agora tem duas pessoas dedicadas. E a minha pergunta era um pouco sobre como vocês tinham chegado, mas acho que você falou um pouco desse processo de ir pivotando. A ideia no começo, acho que não se tinha tanto visão do que se tornaria o produto de vocês hoje. Então, eu vou avançar um pouco na questão mais, sei lá, mais acho que traumática, que é o do contrato. E acho que é difícil resolver, porque envolve toda uma estrutura jurídica, de, sei lá, âmbito federal, enfim. Mas vocês, como empreendedores, como é que vocês fazem para se manter e monetizar? Já que hoje vocês têm uma solução madura, uma solução estável. no caso da Nama, o Lúcio comentou que essa experiência com o Poupinha serviu para criar soluções para clientes corporativos. Mas eu queria saber também dos demais, se vocês têm outros projetos com iniciativa privada ou se vocês estão focados exclusivamente em governo. Bom dia, meu nome é Danilo, eu sou professor de Direito Administrativo e Econômico da Unifesp e pesquiso muito a questão do relacionamento entre empresas e governo, principalmente na área de inovação. Então, vocês falaram muito da dificuldade de estabelecer retos vínculos com o governo e tudo mais. A minha curiosidade é, que tipo de contrato, que tipo de vínculo com o governo que resolveria os problemas que vocês estão colocando agora? Se vocês pudessem decidir, eu acho que um contrato que serviria para mim seria assim, ou seria mais ou menos de tal jeito, ou teria tais características, elas são a prazo, pagamento, ou capacidade de interação com a burocracia, eu não sei. Se pudessem falar rapidamente sobre isso, ficaria grato. Obrigado. Legal, obrigado Danilo. Quem gostaria de começar aí? Então, para a gente sustentar, eu vendo o seu nicho natural aqui, então, se vocês quiserem depois, mas assim, na verdade, existem alguns casos, como o da NAMA, onde o governo pode servir de vitrine para ele desenvolver o mercado dele privado, então ele acaba ganhando dinheiro no privado, e o governo acaba sendo um ponto de divulgação, e isso é um ponto muito alto de prefeitura, porque a gente é o reino de desenvolver um ponto completamente, e a mídia e a assessoria de imprensa da prefeitura para divulgar nosso nome, divulgar nossa marca, e isso acaba retomando ou voltando em forma de contato da iniciativa privada, mas para alguns casos não dá, quer dizer, para algumas coisas, o cliente final é o governo mesmo, e se você não monetizar no governo, você não vai monetizar em outro lugar, porque o produto não tem como você declinar ele para o privado, ou alguma coisa assim, então, existem formas de contratação, existem cases de contratação de inovação pelo governo, e a falta de incentivos que o Lúcio falou, que para o agente público é mais fácil ele não correr o risco do que ele correr o risco, e aí é que joga também a parte da administração e de quem está no comando, incentivar o risco e garantir ou segurar um pouco o risco e incentivar a inovação, ou não incentivar, e aí o agente público se comporta então das duas formas, então, para algumas soluções tem que ter, a monetização tem que ser do governo e o governo tem que pagar de alguma forma quando não é possível via, isso pode até ser, o governo tem alguns mecanismos que fazem que a iniciativa privada pague soluções que o governo utilize, mas para alguns casos o cliente final é o governo mesmo e não tem como você não monetizar via governo e monetizar de outra forma você falando de forma de contrato o que seria o contrato ideal alguma coisa assim eu já vi se existissem verbas dedicadas a inovação e que os pontos mais flexíveis do governo usar seria já uma boa coisa então esse tipo de coisa por exemplo o contrato de licitação ter 0,1% 1% dedicado a inovação e esse 1% ser administrado via contratos diretos com a inovação que sigam alguma alguma sabe algum framework legal para o dinheiro não ser mal utilizado que você consiga comprovar o objetivo do contrato que previu o budget e que você consiga provar que é uma inovação etc então isso já seria alguma coisa interessante isso exatamente contrato de concessão de rodovia já tem isso por exemplo quer dizer é um mecanismo que existe é só aplicar para algumas coisas na administração outras áreas da administração pública como é que você continua da continuidade naquela inovação naquela tecnologia naquele processo dentro da administração uma vez que deixou de ser inovação é uma vez que está estabelecido e virou algo que já está funcionando como você dá continuidade porque senão você fica no ciclo de fazer sei lá cria alguma coisa que funcionou fica um ano e acabou e aí não tem continuidade deixa de ser inovação mas ao mesmo tempo você tem uma empresa que investiu lá não sei quanto tempo de desenvolvimento para criar uma tecnologia e como é que você continua com aquilo e você preserva um pouco o investimento que a empresa fez em desenvolver a solução específica para a administração pública ao mesmo tempo que você também abre para concorrência e etc então tem uma questão aí também da continuidade da inovação dentro da estrutura mas não sei são essas duas coisas mais ou menos quanto a monetização não tem como até por questão do produto ele ser ele é um produto utilizado por qualquer pessoa desde um usuário doméstico até quem tem um restaurante quem tem um outro tipo de estabelecimento comercial que utilize alimentação então não o governo não é o único e muito menos o último muito menos o único usuário só que como eu falei a questão da saúde pública então é um interesse como ele falou é uma vitrine também então a gente colocar isso dentro de dentro de escolas dentro de estabelecimentos que são que são do governo e poder fazer com que aquilo sirva de vitrine para chegar e falar olha a gente está lá dentro a gente está ajudando aquela alimentação a gente está ajudando a melhorar essa questão da saúde pública eu acho que seria um grande case um grande feito então não não tem como claro que o produto ele foi pivotado e ele está sendo pivotado com clientes da iniciativa privada isso não tem não tem jeito até para ter um custo benefício uma monetização para depois seguir talvez conseguir essa questão de contratação quanto ao contrato eu não sei nem muito bem te dizer porque a gente como está nessa fase inicial essa fica mais para eles mesmo não sei nem como seria mas claro que já tem uma certa utilização daqueles produtos de cloro mesmo base de cloro sanitários que já utilizam em lavagem alguns produtos mesmo dentro de estabelecimentos da prefeitura então seria uma coisa bem parecida com isso a gente tem um não tem um edital para um produto que retira metais pesados mas tem um edital para produtos parecidos e produtos parecidos entre aspas então acho que seria a mesma modelagem é isso que a gente está buscando claro você tem a patente desse produto ou vocês a tua empresa se eu entendi ela está trabalhando na promoção e disseminação de um outro produto é o produto esse que elimina os metais pesados isso você tem a patente você tem a patente desse produto isso que eu não entendi a gente tem a gente vai depositar a patente esse mês a gente está trabalhando em processo de segredo industrial por enquanto então o depósito da patente ele vem esse mês e por enquanto é segredo industrial para a gente conseguir pivotar e fazer essa a utilização dele só já que você falou que é lista de desejos então assim o que seria o ideal para mim como inovação como empresa de inovação seria um contrato de inovação para desenvolvimento de um produto com métricas claras de sucesso e que uma vez isso resolvido que nem o caso da Nama era simples quer dizer desenvolver um chatbot para a época que atendendo não sei quantas pessoas resolvendo não sei quantas tem um contrato já amarrado de dois anos de manutenção dessa tecnologia nova que foi desenvolvida porque cara você inovou provou o resultado e aí você tem pelo menos uma continuidade que te dá uma compensação pelo esforço de inovação que você teve antes tem uma modalidade contratual desculpa interromper que não quero perder a oportunidade da pergunta tem uma modalidade contratual chamada encomenda tecnológica que é exatamente isso que você está falando isso foi colocado para vocês alguma vez nessas conversas de relacionamento está lá está expristo na lei no decreto super regulado é só pegar e aplicar qual é o ano dessa lei qual o ano dessa lei 2004 ela foi recentemente revisada tem um decreto novo regulamentando antes de 2004 já dava para fazer assim então isso sempre existiu não teve nenhuma existe problemas de entrave cultural de cultura burocrática por dizer organizacional eu sou Renata da MTU uma empresa de transporte do governo do estado de São Paulo e eu vou pegar uma carona no que ele falou que é assim nós temos legislações federal estadual não vou nem falar do município mas até o estado que remota de 1984 de inovação para falar de inovação então você elenca 10 15 decretos leis elas estão aí muitas delas voltadas para pesquisa para propriedade intelectual para pesquisa de inovação pesada de institutos de pesquisa e tal mas no nosso mundo que é desse que a gente está falando do serviço do cidadão da coisa mais prática seja de transporte seja de atendimento mesmo a população como popinha brilhante não se tem a cultura interna as empresas e eu vou falar de empresas de transporte e eu incluo município nisso que a gente conhece elas não sabem do que a gente está falando aqui elas não sabem da questão que inovação é essa que a gente está falando é aquela que eu vou botar um hidrogênio no ônibus não meu amor é mais simples é uma inovação baseada em dados é uma inovação baseada em ciências para melhorar a experiência do usuário de qualquer coisa então as empresas e as instituições públicas secretarias mesmo de inovação que é bárbara tem a propriedade para falar mas as outras não elas não estão preparadas os jurídicos não sabem do que a gente está falando o jurídico não tem a proatividade evidentemente porque tem outras coisas muito mais importantes para se preocupar porque inovação não é estratégico porque inovação não está no orçamento público como estratégia de melhoria do serviço público portanto também não estão nas empresas de transporte por isso não está na concessão de ônibus e hoje a gente tem oportunidade dupla o município e o estado de São Paulo as duas estão no momento paradinhas com licitações de ônibus mas é um copia e cola e elas duram 20 anos então como inovar é a gente no caso da MTU abrir uma área de inovação que a gente fica tentando criar coisas tem o mobilab que também faz um papel brilhante mas a gente tem que ir um pouco mais a fundo e tentar mudar o negócio feito de transportes no meu caso é isso que eu imagino então legal que a fundação SEAD também começou a ter uma área isso está pipocando em todos os órgãos públicos não é? do estado de São Paulo e do município mas ainda não é suficiente então a gente precisa juntar essa galera botar tudo num lugar só e falar vem cá advogados promotores tribunal de contas vamos conversar sobre vamos entender que de fato o agente público ao assinar uma contratação sem licitação está previsto na lei desde que ela seja uma encomenda de inovação e comprovou por métricas então isso é fácil só precisa agilizar e eu acho que tem uma outra coisa que a gente vem pesquisando meu nome é Felipe eu trabalho na Secretaria de Inovação e Tecnologia tem um aspecto que a gente também vem estudando eu não sei eu queria saber de vocês se vocês ouviram que foi a categoria de concurso de projetos dentro da licitação porque apesar dela ser um instrumento que já existe há muito tempo ela tende a ser mais simples ela já de certa forma já foi aplicada aqui pelo próprio MobLab e de certa forma ela é um instrumento bastante ele possibilita o gatilho não foi aplicado o gatilho na implementação mas ele possibilita então a gente está estudando e cada vez mais se aprofundando na questão do concurso que talvez seja uma forma de atender esse tipo de inovação que não é uma inovação do qual exige todo um caráter talvez mais de pesquisa básica para desenvolvimento tecnológico mas que de certa forma aplica a tecnologia para uma solução então só um adendo aí vou tentar fazer um sum up aqui falando eu ia falar exatamente o que ele falou para mim a inovação ela até no conceito de startup você inova e mensura e mensurar é uma coisa que muita gente esquece e por isso que a inovação às vezes ela está fadada a não sair do lugar você vai mensurar e melhorar com base em que? em achismo se não for com base em mensuração correta em indicadores de resultado alguns casos de tecnologia como foi o caso da NAMA a gente só consegue mensurar se deu resultado ou não depois de aplicado tem outros casos não se está cientificamente provado e aí tem estruturas acadêmicas que até são mais morosas por todo o processo que elas têm de segurança de grandes inovações mas falha-se muito nisso em se mensurar no nosso caso seria muita realidade um contrato ideal para a gente seria a gente atendeu ao risco de inovação que existia e tivemos sucesso nisso e tem um retorno comprovado para o governo nada mais justo que a gente tivesse a remuneração disso sem precisar passar por uma licitação porque ali não está se entendendo o melhor preço está devolvendo a meritocracia de quem investiu naquele risco de inovar como se comentou existem estruturas que são passíveis para isso eu vejo muito da minha dissertação de mestrado e que tem a ver muito com o que a gente já comentou aqui que você também adicionou falta esse mindset as estruturas de inovação e aí muita parte até como comentou a gente está explorando a gente está entendendo o agente público não conhece todas as estruturas possíveis de inovar e às vezes por questão de redução de risco e que ele não quer esse risco atralado para ele ele tenta viabilizar da maneira mais rápida possível então ele vê elementos que já foram utilizados vê o que é mais recente para replicar mesmo em casos onde ainda não existe nenhum edital para tecnologia um caso de inovação ele tenta pegar alguma estrutura que já passou para minimizar o risco que ele tem com o tribunal de contas ou qualquer outro órgão fiscalizador é muito no nível pessoal da iniciativa de inovar isso só é reduzido e esses obstáculos só são quebrados quando você tem um papel de liderança do executivo que permite e faz esse alinhamento em cima do planejamento estratégico do mandato com os seus secretários e enfim toda a parte de média gerência desse órgão para explicar não, isso é importante para mim inovar é importante para mim eu quero que isso seja feito e que tenha uma pauta exclusiva para isso e quando você tem uma pauta exclusiva para isso não para fica recorrentemente as pessoas pesquisando como isso já está sendo feito e aliás com o auxílio de vários órgãos pesquisando formas de conseguir encontrar esses obstáculos até mesmo no nível de pegar uma lei já muito bem constituída e revisar ela e começar a aplicar mas se ninguém aplicou as pessoas ficam muito receosas de ser o primeiro a aplicar é isso que eu vejo o agente público ele fica muito receoso de ser o primeiro então o que falta é isso se não for uma coisa coordenada esses agentes públicos não vão querer inovar e aí por questão de processo isso não permite que ele inove no dia a dia então não cria essa rotina de inovação eu só fiquei curioso Roberto quando você falou que você conhecia alguns cases de contratação se você sabe detalhar um pouco até você falou que tem pouca literatura sobre isso de relação a startup e governo onde que a gente consegue mais informação ou saber um pouco mais desses cases sobre encomenda tecnológica então o que eu conheço de encomenda tecnológica é Fiocruz vacina esse tipo de coisa então nessa área tem alguns cases mas quando você chega para uma administração numa outra área e fala olha você pode contratar um negócio para tirar metal da merenda escolar via encomenda tecnológica fica essa dificuldade de tá bom o que que tem de já case que deu certo pronto é muito distante cara não não vou fazer porque não é a mesma coisa é diferente isso vai então o que eu já tenho é edital de projetos que o Felipe falou aqui foi usado pelo MobLab para contratar e já tinha sido usado antes a nível federal o Ministério de Comunicações fez o Innova Apps dois anos que era um concurso também no mesmo modelo jurídico do edital de projetos para contratar inovação e até o Innova Apps era até mais interessante num ponto que não determinava muito o tipo de solução contratada então abria um pouco mais para a inovação então era mais olha tem uns problemas na área de saúde e tal esses problemas aqui como você quer inovar os editais do projeto MobLab foram um pouco mais fechados específicos determinavam mais algumas coisas então isso é uma forma a nossa contratação foi via poligerador de tráfego que também é um outro mecanismo que as cidades tem para contratar melhorias no trânsito na gestão do tráfego e etc e como a gente inova em mobilidade a gente pode ser contratado dessa forma mas também mesmo no mecanismo de poligerador muitas cidades do Brasil não tem isso regulamentado então é algo que é previsto na lei federal e na política nacional de mobilidade urbana mas muitas cidades não regulamentaram para determinar o que é um poligerador de tráfego quais empreendimentos se enquadram nessa categoria etc então também tem um atraso legal jurídico de cidades de ter um mecanismo de contratação menos burocrático que falta regulamentação e ela não regulamenta e não tem acesso a isso tem outra forma de contratação tem o edital tem a lei de inovação mas eu não conheço ninguém que foi contratado via lei de inovação tem editais como o da NEMA que são um pouco mais direcionados mas que acabam tendo esse problema de embargo e etc e tal que acaba impedindo tem um outro que eu me puse aqui em VSMS que também foi contratado a nível federal para o Ministério da Saúde se eu não me engano e qual o mecanismo que ele foi contratado acho que foi uma licitação também mas mas prefere-se usar desvirtuar a 866 para contratar inovação do que usar um outro mecanismo como a economia tecnológica a lei de inovação e etc para contratar porque isso ninguém nunca fez eu não sei como faz agora 866 eu já fiz um monte de vezes eu sei mais ou menos como eu posso tentar fazer um edital que vai dar certo e vamos botar o edital na rua opa deu errado puta paciência eu passei isso no mestrado porque eu tive que procurar literatura sobre sobre interação de governo com com empresas e assim existe muita literatura não tanto não tanto brasileira mas existe muita literatura sobre modalidade de parceria pública e privada que internacionalmente é só um termo aqui existe uma diferença de PPP e concessão e aí tem outras modalidades menores que regem esse tipo de acordo eu partiria daí se fosse renovar só que recentemente essas leis elas foram revisadas acho que você deve ter esse conhecimento até de certa forma recente assim nessas últimas décadas agora não me recordo exatamente o ano e a gente tem a lei de inovação em 2016 e é muito por isso é por o que é que essa equipe que foi inovar na lei de inovação procurou geralmente se olha muito para a lei 8666 porque já é a da rotina e não para outros instrumentos como a parceria pública e privada às vezes é um pouco endemoniada em determinadas gestões acaba entrando no esquecimento e aí você vai para o que você já sabe para a lei 8666 e tenta criar algum elemento de resolução de impasse existe muita existe muita muita forma de fazer isso e o que eu acho que deveria ser feito é pegar essas leis já que proporciona essa aproximação de governo e entidades privadas por esses contratos de convênio aliás concessão até foi citado aqui como uma das modalidades e encaixar a mentalidade de inovação de startup que é mais rápida existe um nível de risco que é normal na inovação então na inovação vai ter risco que hoje os modelos de contratação do governo já não permitem que tenha risco então já tem um impasse daí então criar esse tipo de mentalidade mas de uma maneira sensata de uma maneira que seja mensurada e que tenha gatilhos em cima disso o contrato de concessão é de 90 bilhões se eu não me engano por 20 anos você botar 0,1% dá 90 milhões em 20 anos dá 4 milhões e meio por ano para investir em inovação dá para fazer coisa para caramba assim sabe dá para fazer coisa para caramba então é com 0,1% imagina nesses inclusive que a gente está aqui tem já tanto a riqueza de dados e que você consegue mensurar que você conseguiria facilmente atrelar KPIs indicadores de performance e vincular essa contratação a gatilhos de inovação em cima disso de metas então você consegue inovar tem o risco de inovar mas caso esse risco fica muito minimizado e dentro de um universo de uma cifra muito maior então é tão pouco assim e sempre chama atenção nessa questão da próxima concessão de ônibus a gente está falando 20 anos atrás imagina a gente imaginar smartphone e agora chama atenção que a gente já consegue imaginar veículo autônomo chegando em algum momento ônibus autônomo e do meu conhecimento infelizmente ainda não chegou não sei se na MTU também já conseguiram tratar disso ou não mas enfim não sabemos quando imagina as licitações são feitas a quatro paredes pois é enfim mas gente queria agradecer muito a presença de todos vocês queria agradecer muito mesmo a presença dos nossos três palestrantes aqui e espero encontrá-los mês que vem a gente deve tratar do tema de como reconhecer e incentivar a inovação no setor público aqui especificamente na prefeitura em breve a gente solta o tema específico para vocês mas enfim sempre continuando nessa luta de travar esse diálogo em torno de como levar mais inovação para a gestão pública e para o cidadão bom muito obrigado a todos e para o cidadão e para o cidadão